Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetec, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, seguinte, tamo aqui de volta com o Minecraft E dessa vez galera, tamo aqui no servidor do Minecraft Pirata 1.11 mano E a gente vai tá jogando aí um PVP, kit PVP galera Faz muito tempo que eu não trago Minecraft E nunca trouxe kit PVP aqui, então vambora galera, vamo lá, vamo lá Buscara, buscara, vamo lá, eita caramba Vai, 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 corre atrás desse cara aqui que ele tá com, ah, ele tá com muita vida Tá com 20 de vida, beleza, nós ele vai se jogar, né? Caramba, cê viu isso? Beleza, vai, tamo chegando, tamo chegando, vai Mano, nós, certo cara, beleza, vamos lá, então atrás disso aqui mesmo Vai, 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 rouba aqui, filho Beleza, matamos um, matamos um aqui de boa Mano, moleque que parece hacker, velho, ele tá matando eu de longe ali Beleza galera, vamo lá, eu sou ruim no PVP, cara Eu matei um, pelo menos bora pegar uma 5 kill Uma 5 kill pra mim tá ótimo, cara Pra mim tá gravando aqui Vai, cadê os caras? Tô meio isolado aqui, velho Sério isso? Calma lá Andrin, como passar pra cá não Velho, meu jogo tá pegando lisinho, cara Tô jogando na versão 1.11 Ali, 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 ali Aí chama a primeira vítima Mais um ali Vai, vai Bora, 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 bora Chega, chega Mano, não consigo alcançar o cara Calma lá Beleza, beleza, beleza O cara tá com uma espada de diamante Vai, vai Combalo, fi Nosso combão aqui, legal, velho Tá, bora Recuperar a vida aqui, velho 2 kills, galera Beleza, 2 kills Vamo pegar 5 kills nesse vídeo, galera Bora pegar 5 kills Se vocês gostarem aqui do PVP Do Minecraft Não se esquece do like, beleza? Que vai me ajudar demais aí A voltar Com a série de Minecraft Beleza, vamo lá Vamo procurar os caras 2 kills Tá ótimo, galera O servidor também tá cheio A maioria é tudo PVP aqui, velho Mano, esse vídeo é muito bom Eu acho que eu vou deixar na descrição Eu não vou aquele, cara Flu de amante, não, fi Tá pensando o que? Vai, mano, toma, toma, toma Vai, mano, vai O cara me combou Ah, velho, não, não consegui, não consegui Velho, peraí, eu vou aumentar aqui minha sensibilidade Não, não vou deixar assim não Tá muito ruim, galera Beleza Deixa aqui pro mano Tá ótimo É, tá bom, vamo lá, vamo lá Vamo lá, vamo lá Galera, se você não for inscrito no canal Já se inscreve Pra mim tá trazendo mais vídeos aqui pra vocês Vai, 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 vai A internet tá meio bugada, galera Vai, vai, vai Mata, 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 mata Boa, mais um aqui Opa Não, não acredito, velho Tava lá distraído O cara foi lá, mata Ah, beleza Tá bom, tá bom Vai 3 kills Beleza 3 kills aí A gente tá ótimo Tem um cara full diamante ali, velho Ai, corre, mano Corre agora Caramba Como o cara conseguiu me alcançar, velho Eu tava correndo Meu Deus do céu Deixa eu ver outro kit aqui, galera Kit guerreiro Vamo ver esse kit aqui Bora ver se ele é bom Vai, corre agora Bora procurar os caras Tem um ali, beleza Tem um ali Já matou Ah, esse cara full diamante é muito apelão, velho É, vou usar meu kit normal mesmo O tanque Ó, o kit tanque, filho Ah, não Diamante não, cara Vai, você mesmo Vai, você mesmo Você mesmo, vai Só não posso morrer pra ele Só não posso morrer pra ele Vai, 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 vai Corre, corre, corre Atrás dele, velho Mano, vai ficar fugindo, meu irmão Vai ficar fugindo aí, mesmo Beleza, vai, vai, vai Mano, não alcanço, cara, velho Ó, tem um cara, tem um ali Ah, velho Vou desistir desse cara Porque ele tá muito chato Ele só foge Então vai nesse Vamo nesse Vamo nesse Vamo nesse Vamo nesse Vai, PVPzão Ah, velho Não A sensibilidade tá muito baixa, cara Pra mim Beleza, vai, vai, vai Três kill, galera Três kill Vamo conseguir pegar cinco kill A gente consegue Com certeza a gente consegue pegar cinco kill Então bora procurar o cara A galera Cadê a galera Se vocês quiserem jogar aí comigo É só Vocês entrarem aí no servidor Eu tô jogando no PC Minecraft 1.11 Eu também jogo na 1.8 Só que a 1.11 é melhor Cadê a galera? Como eu tô achando? Cadê o pessoal? Todo mundo foi embora, velho Beleza Ali, tem um Tem um ali Vai, mata, mata, mata Boa! Beleza, galera Tá me dando Ah, é o fogo Nossa Que anta, velho Tá, galera Três kill, velho Falta só mais um Ou quatro kill, na verdade, né? Falta só mais um aqui, galera Pra gente completar aí cinco kill Vai, bora procurar Bora procurar Cadê o pessoal? Velho, o pessoal tá sumindo Tem um A galera é enorme ali E se vocês quiserem mais vídeos De Minecraft Não esquece do like, beleza? Ele Achei um Vai, vai ser você mesmo Vai ser você mesmo Você mesmo que vai ser a A Quinta kill Vai, vai, vai Vai, vai Mano Vai ficar fugindo mesmo, meu irmão Vai ficar fugindo mesmo, meu irmão É isso mesmo? Ai, caramba, velho Acredito nisso, galera Não, não, não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, galera Tá, vamos Cadê a galera? Agora pra encontrar o outro cara Vai ser mais complicado, né, mano? Pra encontrar o outro cara Vai ser mais complicado Pelo amor de Deus Lá embaixo Lá embaixo Ninguém Tá Mano, também é complicado Deixar todo mundo Ali, eu vi alguém Beleza? Vai, galera Bora Em busca da quinta kill Vai ser um desses Vai ser um desses daqui, né? Vai, vai 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 atrás desse daqui Vai atrás desse, mano Vai, vai, vai Mano, não alcanço ninguém, velho Pelo amor de Deus Vai, vai Boa Conseguimos Beleza Chegamos a quinta kill Bora sexta, então Bora sexta kill, então Vai, vai, vai Boa Seis kills, velho Conseguimos seis kills aí, velho Bora continuar Bora continuar Bora ver o que vai dar aí, galera Seis kills conseguimos Beleza Vai aí, você mesmo Ai, eu morri Não, não acredito, cara Eu morri de altura Eu ia matar o cara, velho Ah, não Pelo amor de Deus O negócio tá feio, hein, galera O negócio tá horrível Ah, não Tem o cara ali Full Diamante Mano, esses full diamante é muito ruim, velho Eles são muito Não, ruim, não Pelo Olha isso, cara Não, não, não Pelo amor de Deus, cara Deixa eu ver Quanto tá aqui o full diamante Elite Exclusivo, cara Galera do ranking Eu tô bem longe do ranking Então não vai dar, não Beleza Bora atrás desse cara aqui Vai atrás desse cara aqui Vai Boa Mais um aqui 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 Vai, vai, vai Atrás desse cara mesmo Vai atrás desse cara mesmo Vai É você mesmo Ah, não Deixa, deixa, deixa Deixa ele ir pra lá Eu vi uma galera Aí, opa Mano, eu não consigo combar com ninguém Se eu ainda matar esse cara É, eu sou mito Ah, eu sou mito Não, galera Seis kills, velho Beleza, bora mais uma Bora mais uma kill Se eu conseguir Se eu conseguir sete kills Tá ótimo pra mim, cara Vai, você mesmo Você mesmo Já matei você uma vez Vai ser outra Ah não, vamos pender essa daqui Meu mouse bugou Meu mouse foi todo pra fora da mesa Completamente fora da mesa Deixa eu puxar aqui o fio Beleza, já puxei aqui o fio Então é você que vai fazer minha oitava kill Velho, eu não consigo bater nele, velho Vai, vai, vai Ah não, cara Ficou faltando pouquinho a vida, velho Tá, bora, 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 bora A gente consegue, galera Oito kills Oito kills é a meta do próximo vídeo Vai ser maior Oito kills é a próxima meta Vai ser maior Vai ser um de vocês mesmo Vai ser um de vocês mesmo Vai, vai, vai Cara, me combou legal Eu comi ele também Não, cara Não, velho Quatro de vida Não, tá difícil aqui Pegar oito kills, velho Cadê? É, galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não esqueça o favorito Comente Se vocês quiserem mais vídeos De kit PVP aqui, velho Não se esquece do like, beleza? Deixe aí nos comentários Pra mim tá trazendo mais vídeos de Minecraft Que eu sei que uma galera gosta Então, é isso aí, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você não for inscrito Se inscreve Deixe seu comentário E é isso Devolva vir com seus amigos E o vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui!